Olá, meu amigo! Seja bem-vindo ao canal da Amo Carro, a loja dos apaixonados por sonhos e acessórios automotivos na internet. Olha o que eu trouxe pra você aqui, kit multimídia MP5 da E-Tec, modelo Lite, isso mesmo, tela de 7 polegadas, recheado de funções pra você. Este aqui já vai com a moldura 2D em chicote específico pro carro. Ele vai atender Cobalt, Onyx, Spin e Prisma, com acabamento na cor preta. Gente, este aparelho aqui de 7 polegadas, ele tem espelhamento Android, iOS, Bluetooth, USB, cartão. Gente, cheio, recheado de funções, saída auxiliar, o que mais? Comando no volante, opções pra você trocar as cores no painel, pode baixar logo da montadora, muito, muito legal. E olha aqui, super sensível ao toque. Eu não tenho nenhum dispositivo aqui instalado, eu liguei pra você dar uma olhada no layout, tem controle também. Controle aqui, o dispositivo você pode acessar, USB, tá aqui com bloqueio, USB, cartão, avança, volta as pastas. Aqui nos números você pode selecionar as rádios pré-selecionadas já, muito legal, super compacto. O aparelho já vai com os chicotes também, manual de instalação, manual pra você deixar o aparelho de acordo com o seu gosto, todo ilustrado, muito legal. Olha aqui a sensibilidade, desliguei, um toque leve, já liguei. Aqui nós temos volume, aqui nós temos microfone, reset, cartão, saída auxiliar, nós temos aqui USB. Aqui nós temos o pareamento, você vai parear aí o seu aparelho, né? Precisa ver a compatibilidade, Bluetooth, muito, muito legal. Layout super bonito. E tem mais, a moldura é Novoom, pra você que busca produto de altíssima qualidade, a Novoom oferece isso a você, acabamento perfeito, vai ficar com o seu painel. E tem mais, chicote específico pra esses carros que eu comentei aí. Chicote do som, né? Chicote do som e também encaixa com o seu carro, né? E também chicote pra antena, tá bom? Às vezes você encontra o aparelho, mas tem dificuldade de encontrar a moldura, encontra a moldura, mas não encontra o chicote pra manter a originalidade do seu veículo. Então aqui já vai o kit, esses demais acessórios aqui também acompanha, tá? Que faz parte da moldura. Ah, e tem muito, muito mais. Nós temos, pensando na sua segurança, vai também a câmera de ré, que você pode usá-la com furo no para-choque, porque já acompanha a broca. Mas se você não quer usar com furo no para-choque, você pode usar a opção de borboleta, aquela que fica ali próximo à luz da placa. Então tem as duas opções, furo de borboleta, furo na placa, ô meu Deus, a placa ou furo no para-choque. É a câmera dois em um, vão todos os acessórios também da câmera. Gente, é um kit completo, é o que faltava aí, ó, pro seu dia-a-dia, vai facilitar muito você ir e vir, sua família vai se divertir muito. E sem falar, né, que o seu painel vai ficar super estiloso, porque olha essa peça, que coisa linda, né? Eu tenho certeza que você gostou, comando no volante aqui, ó, pra facilitar ainda mais a sua vida. Curte o nosso vídeo, faça seu pedido, pois sempre temos novidades aqui pra você. Então, até o próximo vídeo!